Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site ControversiaCatólica.com. Uma feliz festa de São Jorge a todos, menos ao pai Ricardo de Oxum e ao padre Sérgio Belmonte, da igreja de São Jorge em Porto Alegre e o Grande do Sul, que neste dia, nesta festa deste grande mártir, em vez de promover a sua memória, em vez de honrá-lo, eles estão a destruí-la, estão a pervertê-la, trazendo para dentro de uma igreja, ou, se querem assim, para as suas escadarias, o paganismo. São Jorge fez totalmente o contrário em sua vida. Ele, vivendo no meio do paganismo, estando ele trabalhando para os exércitos do grande imperador, e terrível imperador, perseguidor dos cristãos, chamado Diocleciano, ele, no meio do paganismo, promoveu a fé, até o último instante, oferecendo-se, inclusive, para o martírio, para o sacrifício, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Já estes dois aqui, em meio à fé, num ambiente de fé, em que se pretende oferecer sacrifício ao verdadeiro Deus, estão a promover o paganismo. Porque isso eles não escondem. Isso está na notícia, que saiu na ACI Digital, e que agora estou mostrando para vocês. Festa de São Jorge, em Porto Alegre, terá ato interreligioso com lavagem de escadarias da igreja. Essa lavagem das escadarias é um ato cultural, africano, por acaso, para honrar a São Jorge, mártir da igreja católica? Negativo! É um ato, entre aspas, religioso. É um ato para honrar, não a São Jorge, evidentemente, mas para honrar uma divindade pagã, do politeísmo africano, incompatível com o catolicismo. Para honrar algum, o Deus da guerra deles. Então, disfarçado de um culto, de uma homenagem a São Jorge, o que eles estão a fazer, na verdade, é uma homenagem a um demônio, a uma entidade pagã, que, como o próprio São Jorge nos vai mostrar, não passam de anjos rebeldes, de demônios. Isso nós vamos ver na própria vida de São Jorge, que combateu esse tipo de coisa, esse tipo de superstição e magia dos pagãos. Os pagãos de Roma, na sua época, e agora aqui, os pagãos de África, com uma fachada de cristianismo. Em vez de procurar orientar os fiéis sobre isso, como se fazia antes do maligno Conselho Vaticano II, nós já vamos ver e provar isso para vocês, que a posição e orientação da igreja sobre a matéria da Umbanda era completamente diferente naquela época. Isso foi mudado com o Conselho Vaticano II, quando eu sempre falo isso, não quero ser repetitivo, mas porque tudo, no fim das contas, volta para o problema do Conselho Vaticano II, porque foi ali que os padres de defensores da fé, de promotores da fé católica, começaram a ser promotores das outras fés, digamos assim, promotores das outras religiões, que é justamente o que está se prestando a Arquidiocese do Rio Grande do Sul e esta igreja de São Jorge. Isso é público. Isso é afirmado por eles. Não se trata de uma calúnia. Pelo contrário, eles se gabam de estar fazendo isso. Como nós vamos ver aqui nessa matéria, eu vou ler para vocês alguns pontos importantes. Então, sabem vocês que eles vão realizar às 19 horas de hoje essa lavagem das escadarias, será precedida pela missa, que vai ser em Orra do Santo. Então, acende-se uma vela para Deus e depois uma vela para o diabo. Mas o pior é a forma como eles tentam pintar isso como se fosse uma coisa boa. Olha só o que vão dizer nas suas publicações. Vamos falar assim. Então, será feita essa cerimônia das lavagens das escadarias por nossos irmãos de religiões de matriz afro, liderados por pai Ricardo de Oxum, uma demonstração da devoção e do respeito a todas as religiões, seguido de procissão luminosa pelas ruas do bairro Partenon. E, mais importante ainda, o que eles vão dizer, novamente, eu estou falando da Arquidiocese de Porto Alegre e desta igreja de São Jorge. Vão dizer assim sobre o santo. São Jorge é um santo do sincretismo religioso, que une diversas crenças na mesma fé, dizem as publicações. essa gente que escreveu isso, meus amigos, para dizer o mínimo, não sabem o que fazem, não sabem o absurdo que estão dizendo. E isso não é da minha parte qualquer ato de arrogância, porque não vai o de mim mesmo, embora a própria lógica valeria neste argumento. mas estou me valendo de um estudo feito por um sacerdote que no final dos anos 50, meados dos anos 50, inícios dos anos 60, fiz um importante estudo sobre a Umbanda no Brasil. Eu me refiro ao Frei doutor Boaventura Kloppenberg, da Ordem dos Franciscanos. Ele, então, publicou pela editora Vozes, ele que trabalhava para a CNBB, veja que interessante, porque o arcebispo agora de Porto Alegre é o presidente da CNBB. Então, a CNBB, antes do Conselho Vaticano II, promovia a fé católica. Eles tinham um departamento para a defesa da fé. E nesse departamento estava o Frei Boaventura, que fez estudos orientando os católicos sobre o problema do espiritismo, da maçonaria, e aqui, como vocês podem ver, da própria Umbanda. Percorreu o Brasil, visitou esses terreiros, buscou informações, estudou a matéria a fundo e publicou esse estudo. E uma das primeiras coisas que ele nota é justamente o problema do sincretismo religioso. Ele não entende isso como uma coisa boa, como esses ignorantes aí de Porto Alegre. não. Ele entende como ele realmente é. É um problema, é um verdadeiro absurdo. Porque, como até São Paulo Apóstolo já disse, que comunhão há entre luz e trevas, entre a verdade e o erro, entre Cristo e Belial. Não é? Entre Cristo e os ídolos, se vocês quiserem. Entre São Jorge e Ogum, que tem a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver. E isso que vai alertar já desde o começo, nesse trabalho, o nosso autor aqui, Frei Boaventura Kloppenberg. Ele dirá assim, o sincretismo religioso por sua própria natureza e definição é um absurdo filosófico e só pode ser defendido por quem desconhece os elementos essenciais da religião. Então, atenção, segundo Frei Boaventura, doutor e estudioso da Umbanda, vocês aí de Porto Alegre, arquidiocese, pretensa arquidiocese de Porto Alegre, pretensa igreja de São Jorge, então vocês aí são ignorantes, não sou eu que estou dizendo, é esse autor, ao promoverem, ao falarem bem do sincretismo religioso, são ignorantes dos elementos essenciais da religião. Não é possível ser ao mesmo tempo católico e muçulmano, católico e protestante, católico e espírita, católico e umbandista. Basta analisar os elementos essenciais de cada parte para ver a oposição, por conseguinte, visto que a Umbanda não é nem pretende ser um movimento apenas cultural ou étnico, mas fundamentalmente religioso, visto que este movimento se propaga e é difundido em ambientes e meios que se dizem católicos, portanto, já religioso, é necessário e justo tomar posição e esclarecer os católicos a respeito da natureza deste movimento. Não se trata de uma posição contra a cultura africana, pois respeitamos todos os elementos puramente culturais, mas contra uma religião pagã, contra um movimento que, como veremos, tem o declarado propósito de paganizar o cristianismo. E não é isso, afinal de contas, o que eles estão fazendo? Não é uma paganização do cristianismo? Não é uma fachada eles falarem que estão honrando a São Jorge, na verdade, estão honrando a Ogum? Não é tudo isto uma mentira? Não é tudo isto uma distorção? Não é uma paganização do cristianismo? Pois é, e isso a igreja condenava antes do Conselho Vaticano II. Agora, essas pessoas que se dizem católicos, novamente para citar esses lugares pretensamente católicos, para citar o Frei Boaventura novamente, estão promovendo o paganismo. Usam de propósito, diz ele, a fachada dos santos católicos para atraírem as pessoas e disseminar o paganismo. E, desta forma, ele vai alertar. É preciso abrir os olhos dos católicos. Urge desmascarar a Umbanda e mostrar que atrás de toda esta fachada católica não há nem vestígio de cristianismo. Mas, por dentro, são lobos. Não, leões. Leões vorazes. Atrás de cada santo cristão está um Deus pagão. E assim que eles fazem. Estão pegando uma Nossa Senhora e, na verdade, é Iemanjá. Estão pegando uma imagem de Nosso Senhor, Senhor do Bom Fim, e, na verdade, é Orixá. E assim também com São Jorge, que, no Sul, é, para eles, Ogum, o Deus da Guerra. Isso tudo para, mais facilmente, atrair as pessoas para o paganismo. Que é exatamente o contrário do que fez São Jorge em sua vida. E por isso que esse ato é o mais ultrajante possível. Por quê? Se é para honrar a São Jorge, se é para lembrar de São Jorge, então vamos lembrar da sua vida? Vamos honrar o seu martírio? Lembrando que, além de ter, isso muita gente sabe, sido uma figura importante no exército do Imperador Diocleciano, que, em um certo momento, resolveu perseguir os cristãos, e a perseguição de Diocleciano foi tão cruel que chegou até ao ponto que muitos o consideraram o anticristo. muitos dizem até exegetas mais modernos, como, por exemplo, Jacques Benin e Bossuet, o senhor Jacques Benin e Bossuet, vai dizer no seu estudo do Apocalipse que aquilo que São João chama de anticristo, aquele número, 666, se aplica na realidade a Diocleciano, Diocles Augusto, se não me engano, e aí você fecha esse número, 666. E isso, então, é dito porque foi muito cruel e uma das primeiras vítimas, talvez a primeira de Diocleciano foi precisamente São Jorge que era um importante membro do seu conselho, que era um destacado soldado no seu exército. E ele, então, foi torturado cruelmente e se manteve firme na fé. E chegou um ponto, então, que Diocleciano tentou servir-se, como o diabo também tenta muitas vezes, não podendo vencê-lo pela força, tentou vencê-lo pela fraude. E é isso que narra, então, o padre Cruzê, no seu famoso, célebre, ano cristão. Ele diz assim, É certo que o imperador, vendo que eram inúteis todos os tormentos, recorreu ao artifício, mudando repentinamente de tom e de conduta, mandou que o tirassem das prisões e lhe conduzissem à sua presença. Logo que lhe viu, disse-lhe com afetada brandura, Jorge, não sem grande dor para mim, me vi obrigado a mandar que se executasse contigo todo o rigor dos éditos publicados contra os inimigos da minha imperial religião. Não podes ignorar a grande estima que sempre tive do teu mérito e o posto que ocupas em meus exércitos é boa prova da minha bondade. O único obstáculo que pode opor-se à tua fortuna será a tua obstinação. És jovem, tens toda a graça do imperador, o favor aliado ao mérito te prometem os primeiros cargos do império. Em que te detens para voltar à tua obrigação e para aplicar com teus sacrifícios a cólera dos deuses? Então, isso vai perguntar Diocleciano a São Jorge. Suplicou Jorge ao imperador que lhe mandasse conduzir ao templo para ver aqueles deuses a que sua majestade imperial queria que oferecesse sacrifício. Não duvidou já Diocleciano que sua suavidade e suas promessas haviam finalmente vencido e triunfado sobre o confessor de Jesus Cristo. Foi conduzido ao templo acompanhado de inumerável povo. apenas descobriu a estátua de Apolo quando lhe perguntou o santo Diga-me sois Deus? Não sou Deus respondeu a estátua com voz terrível e espantosa que estremeceu aos circunstantes. Pois vindicá espíritos malignos anjos rebeldes condenados pelo verdadeiro Deus ao fogo eterno como tendes o atrevimento de estar em minha presença que sou servo de Jesus Cristo? Ao dizer estas palavras acompanhadas com o sinal da Santa Cruz ouviram ouviram-se no templo gritos terríveis gemidos espantosos e se viram cair derrubadas por mão invisível todas as estátuas fazendo-se em pedaços contra o solo. à vista de um espetáculo tão maravilhoso ao princípio ficaram todos atônitos mas depois os sacerdotes dos ídolos com suas lágrimas excitaram uma sedição tão geral que apenas se ouviram as descompassadas vozes com que clamava todo o povo que quanto antes se livrasse a terra daquele monstro. Informado o imperador de que acabava de suceder mandou que ao instante lhe cortassem a cabeça o que se executou no dia 23 de abril do ano 290. Então essa é a vida esse é o ato exemplar de São Jorge ele foi no templo pagão não para fazer sincretismo mas para demonstrar a verdade a superioridade da fé cristã sobre o paganismo não é como estes dois aqui que nós não podemos elogiar não podemos louvar que vão a um templo do verdadeiro deus um templo cristão dedicado ao culto do verdadeiro deus para honrar um deus pagão isso é um verdadeiro descalabro um absurdo uma coisa que só pode existir em pessoas que perderam a noção do que é a religião perderam completamente a noção do que é a fé católica e isso só aconteceu eu sempre insistirei nisso neste canal só aconteceu por causa do maldito concílio Vaticano II somente quando for cancelado este maldito concílio que haverá ordem na igreja católica enquanto isso meus amigos temos toda essa situação caótica em que pretensos católicos pessoas que já abandonaram a fé há muito tempo estão aí no comando das nossas igrejas e nós aqui infelizmente na internet sem estrutura sem meios dependendo da caridade alheia essa é a nossa situação muito obrigado pela atenção fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau